Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e vamos para mais uma aula do nosso mini curso da LC04. Nesta aula, nós vamos abordar o assunto disponibilidade e aproveitamento. Professor, disponibilidade e aproveitamento. Gente, esses dois institutos, eles andam juntos. Disponibilidade e aproveitamento. Não tem como separar. Professor, como assim disponibilidade? Cara, você faz um concurso público, está certo? Esse cargo, se ocupa um cargo, você já é estável. Esse cargo, ele foi extinto por uma lei. Claro que os cargos podem ser extintos. Como você tem a estabilidade, você não pode ser exonerado. Você não pode ser exonerado. Então, você vai ser o quê? Aproveitado em outro cargo. O professor não tem um outro cargo similar. Se você não tem a possibilidade do aproveitamento, você vai ficar em disponibilidade. Ele vai ficar na sua casa, está certo? Em disponibilidade, até surgir uma vaga compatível, um cargo compatível. Então, tem disponibilidade e o aproveitamento. Você estando em disponibilidade, se ficou lá três meses, por exemplo, se colocou ficar lá três meses, por exemplo, o que vai acontecer? Surgiu uma vaga, aí você vai ser aproveitado naquela vaga. Não no cargo que você fez concurso, porque o cargo que você fez concurso, cara, ele foi extinto. Não existe mais aquele cargo. Você vai ocupar outra vaga e outro cargo para o Instituto da Disponibilidade e do Aproveitamento. Bacana. Esse assunto tem relevância constitucional. Lá no artigo 41, parágrafo terceiro. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade. Então, olha aí. Situação, extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade. O servidor estável, instituto esse que só serve para aqueles que têm a estabilidade, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, ele está ocupando um cargo, está lá, foi extinto. Cara, você vai para a sua casa, você vai ficar disponível até você ser aproveitado em outro cargo. Esse dispositivo da disponibilidade, está certo? Esse dispositivo da disponibilidade, eu lembro muito bem, nós tivemos um presidente da República, Fernando Collor de Mello, que ele usou esse dispositivo logo quando ele entrou. Eu lembro muito bem, em 1990, nós tivemos aproximadamente, cara, 50 mil servidores públicos colocados em disponibilidade. Esse dispositivo da 41, parágrafo terceiro, da disponibilidade e do aproveitamento, está previsto na 8.112 e, claro, na nossa lei LC04. Artigo 37. Aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do cargo público. Exatamente isso. Vem comigo. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral. Voltando um pouquinho, no dispositivo constitucional, ele fala que a remuneração será proporcional ao tempo de serviço. Já na lei 04, ele é o quê? Remuneração integral. Isso já é pacificado. O que o legislador estadual fez? Ele pegou o artiguinho, o parágrafo terceiro do artigo 41 da Constituição e dividiu em dois. Colocou dois dispositivos aqui, que é o certo. Ele separou os assuntos. Bacana? Ótimo. Um exercício para treinar. Unirio FCC 2017, cargo de assistente em administração. Uma servidora pública foi reintegrada por decisão administrativa. Com o cargo que ela ocupava, o cargo que ela ocupava foi extinto. nos termos da lei 8.112, as suas alterações, as suas alterações, essa servidora deverá ficar com a seguinte situação. Vamos lá. Então, é o seguinte, ela, servidora, ela foi demitida, recebeu uma punição. Ela derrubou essa punição, invalidou essa punição, ela vai ser reintegrada. Regra geral, ela vai ser reintegrada por cargo que ela ocupava. Só que o cargo que ela ocupava não existe mais. se não existe mais, foi declarado extinto. Está certo? O que acontece com a reintegração? E reintegração você tem... E reintegração? É, reintegração você tem o quê? Efeitos extunct, retroagem. Você recebe todos os benefícios e todas as vantagens. Se você estivesse... Se a servidora estivesse no cargo durante, se não ocorresse a demissão, se ela tivesse permanecido, o que ia acontecer com ela? Ela ia ser colocada em disponibilidade. Disponibilidade, está certo? Para depois ser aproveitada em um cargo. Então, nós temos aqui a letra E. Não é removida, não é transferida, não é cedida, nem emprestada. Aqui trata-se de um caso típico de disponibilidade. Bacana? Fechou, não é? Artigo 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e remunerações compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, vamos lá. O cargo foi extinto, declarado sua necessidade, regra geral, ele tem que ser reaproveitado. Não tem vaga de reaproveitamento, ele vai ser colocado em disponibilidade. Ok. Aí surgiu uma vaga. Só que não é qualquer vaga. O legislador diz o seguinte, no aproveitamento, requisitos do aproveitamento, obrigatório cargo de atribuições e remunerações compatíveis. O professor explica para mim, tudo bem. Cargo de nível fundamental, por exemplo, motorista. O cara é motorista. Cargo é motorista. E esse cargo de motorista foi declarado extinto. Foi extinto esse cargo. Professor, mas tem cargo de analista. Não dá, não é, cara? Cargo de analista. Não estou desmerecendo o cara. O motorista pode ter o culpante desse cargo, pode fazer o trabalho de analista. Mas pela legislação é nua e crua. Tem que ser atribuições compatíveis. Então, as atribuições do cargo de motorista, que é nível fundamental, são diferentes para o cargo de analista. Então, tem que ter essa prerrogativa. Bacana. Quem vai ser o gestor disso? Nós temos aqui, parágrafo único. O órgão central do sistema, o órgão central do sistema de pessoal civil, determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos da administração pública na localidade em que trabalhava anteriormente ou em outra, em decorrência, em concordância com o servidor. Ok. Bacana, não é? 40. Vamos lá. 40. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Olha, excelente questão de prova essa aqui. O que está falando aqui? O cara já está em casa, recebendo integralmente há 12 meses em disponibilidade. Não é culpa dele. O patrão que tem que se virar, rapaz. O patrão que tem que se virar. O que acontece com ele? Se ele tem 12 meses, a prerrogativa fala o seguinte, você vai ser reaproveitado. Só que para ser aproveitado, você vai ter que passar de novo na junta médica oficial do Estado. Para quê? Para aferir a sua capacidade física e mental. Então, nós temos aí um dispositivo específico do aproveitamento. Parágrafo primeiro. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Então, ele passa na junta, foi aprovado, ainda tem 30 dias, está certo? Para ele assumir lá, reassumir, assumiu, na verdade, o cargo, ele tem 30 dias. Parágrafo segundo. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado na forma da legislação em vigor. Claro, se ele não tem capacidade para exercer as atividades, não tem capacidade para exercer as atividades, então, ele vai ser o quê? Aposentado de acordo com a legislação em vigor. Bacana, não é? Artigo 41. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Quanto tempo? 30 dias. Salvo doença comprovada por junta médica oficial. Bacana, tranquilo, não é? Então, ele tem que voltar no prazo previsto. Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, o que está falando aqui? Tem cinco pessoas em disponibilidade. Cara, o cara, ele quer ser aproveitado, lá é um perigo para ele. Só que tem uma vaga só. Você está vendo mais de um. Então, isso aqui é a situação. Tendo mais pessoas em disponibilidade e poucas vagas. Qual vai ser o critério a ser utilizado pela administração pública? Artigo 142. Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade. Olha, maior tempo de disponibilidade. É questão de prova, não é, cara? Não é o mais antigo. É aquele que está mais tempo em casa. E, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público. Então, está aí para vocês. Os dois critérios para selecionar aquele que vai ocupar a carga. O cara que quer trabalhar. Fechou? Aula de disponibilidade e aproveitamento. É isso. Uma aula curta, uma aula importante. E assim nós vamos fechando todo o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. Vamos lá. Demi Lovato, né? 10, né? Deixe o seu sorriso mudar o mundo. Mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso, né? Ou seja, tenha sempre a sua essência, né? Sempre a sua essência. Então, não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Muito profundo isso, né? Muito profundo. Você tem que ser você mesmo todas as horas, né? E principalmente daquilo que você tem de melhor dentro do seu coração, dentro das suas intenções. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor Luiz? Olha só. O LAConcurso disponibilizou para vocês aí, para fins aí de degustação, 12 videoaulas, as 12 primeiras videoaulas do meu curso da LC04, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Só que as 12 videoaulas é uma pequena parte. Por quê, professor? Porque este curso completasso da LC04 contém 59 videoaulas. É isso mesmo. 59 videoaulas. Se você quer... Estou convidando você aqui para você fazer a nossa isolada do LAConcurso da LC04, que custa apenas 30 reais. E se você quiser fazer também o nosso curso de apoio técnico e professor para o concurso da SEDUC, você pode ter certeza que é a melhor preparação que está sendo disponibilizada no mercado. Convido você a acessar o site que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, espero vocês no site LAConcurso. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau. Fui.